Oi gente, eu trouxe uma receita hoje pra vocês muito tradicional e ao mesmo tempo diferente. É um vinagrete especial, vou mostrar pra vocês. Os ingredientes são 4 tomates sem sementes, 1 cebola, 2 polpas de maracujá com sementes, meio pimentão amarelo, meio pimentão verde, meio pimentão vermelho. Bom, então nós vamos colocar o nosso ingrediente mais tradicional de um vinagrete, que são os tomates bem picadinhos. Aqui eu piquei sem as sementes e bem pequenininho. E nós vamos colocar a cebola. Então aqui tá bem tradicional até então. Agora, pra deixar esse vinagrete colorido, nós vamos acrescentar o pimentão amarelo. Olha como já dá um colorido bonito. Nós vamos acrescentar também o pimentão verde e agora o pimentão vermelho. Depois que nós acrescentamos todos esses ingredientes, olha como fica lindo, bem colorido. Nós vamos acrescentar o ingrediente que vai dar o toque especial nesse vinagrete, que é a polpa de 2 maracujás com a semente. Nós vamos misturar. Gente, isso aqui fica sensacional. Muito, muito, muito gostoso mesmo. O cheiro aqui já tá muito bom. Fora que fica bem nutritivo, né? E nós vamos acrescentar também 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. E aí é muito fácil. Nós vamos misturar todos esses ingredientes. E é pra colocar o maracujá com a semente, porque com a semente vai dar uma crocância. Tem muita gente que faz o vinagrete com repolho. Eu gosto, assim, do repolho, mas eu acho que no vinagrete ele azeda. Então, assim, você colocando esses ingredientes, ele vai ficar na geladeira por mais ou menos uns 5 dias. E você pode fazer isso aqui, como eu ensinei pra vocês, e temperar as saladas, colocar em cima da salada no seu almoço. No almoço tradicional, no almoço que você tá acostumado, mas aí fica diferente aquela salada. O tempero fica diferente e você tem mais vontade de comer. Então, você deixa do jeito que eu fiz aqui na geladeira, você tampa. E todo dia, quando você for comer a sua salada, você salpica por cima esse vinagrete. Ou você pode fazer também pra levar em alguma confraternização. Fica bem legal, bem nutritivo, diferente. E o pessoal vai amar. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de hoje. Beijo, Fer!